É, Virgínio tá gostando, me chameca. Eu tô querendo achar algum lugar pra pedir, mas não tô achando. E ele não consegue nem escrever o sujeito. Vou pedir então esse aqui. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui. Trazemos pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez que eu trouxemos pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vai ser um desafio! Yes! Para esse vídeo, eu chamei aqui Virgínia, ok? Bom, gente, como vocês devem saber, né? Ela é minha ex-namorada. E a gente fez um vídeo esses dias que era... Ah, ficando junto com a ex-namorada durante 24 horas. E eu falei que se aquele vídeo ali batesse 100 mil likes, aí eu iria fazer um outro vídeo em que nós iríamos namorar por 24 horas. Entendeu? E aí chegou a 100 mil likes e chegou o momento desse vídeo. Tenso, né? Porque se aquele for difícil, esse vai ser muito fácil. Exatamente. É, então. Não vem com isso daí, não vem querer. Vai ser, cara, estranho, né? Vai ser um pouco difícil, porque a gente vai ter que, sei lá, né? Trata como namorado, né? Namoral, Ari. Namoral, exatamente. A gente vai ter que namorar. É difícil namorar? Só que, ué, se você, no caso, você tá ex-namorado, é, né? Você tá acostumado a... Opa, calma. Aí você do nada vai, tipo... Nossa, namorou dois anos. Dois meses que fica terminado, já é diferente. Já é difícil. Ai, você sabe que é diferente. Mas tudo bem. Galera, eu quero pedir pra você deixar o seu like no vídeo, tá? 100 mil likes é a meta. Por favor, deixa aí o joinha. Até porque, gente, se esse vídeo aqui bater 100 mil likes, aí, aí, a gente pode, sei lá, organizar um jantar, fazer um jantar dos ex-namorados. Podemos, porque aí eu peço tudo na sua missão cartão. A gente pode fazer um jantar dos ex-namorados, nós dois e o outro ex-casal, que é o João e a Ana, entendeu? Aí vai ser engraçado, entendeu? Então, 100 mil likes. Lembra de se inscrever no canal, não precisa não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. Manda pros seus amigos, pras suas amigas, galera, sério, pra conseguir bater a meta de 28 milhões o mais rápido possível, tá bom? E lembra de seguir aqui nas redes sociais. Segue aqui pra você ficar sabendo de tudo, ficar ligado em tudo. Fechou? Então, é isso. Basicamente, nós vamos namorar por 24 horas. A partir de agora. Ah, dá um abraço. Ah, se você quiser falar que não vai ter beijo. Dá um abraço. Ah, é verdade, galera. Não vai ter beijo, porque senão a gente vai ultrapassar os limites dos vídeos, né? E também tem namorado que não beija no dia. Exato. Exato, a gente vários dias passavam, já. Então, é isso. Mas a gente tá namorando agora. Senti saudade disso. Nossa, isso não. Mas, enfim. Nossa, velho, que chatice. Já começa cedo, assim. Mas, namorada. Bom, ok. Namorada chata. E a gente vai gravando pra vocês os momentos, ok? Então, é isso. Vamos que vamos. E bora ver o que vai acontecer. Faz carinho. Não. Faz, faz. Não quero fazer carinho. Mas faz. Namorada. Não. Namorada. Ô, barrigão, cara. Acabei de comer. Nossa senhora. Ai, que travesseiro bom. É. Faz carinho. Pedro, nossa, eu não tô a fim de fazer carinho. É, por favor, velho. Nossa. Só isso. Ó. Perdi um braço. Você é muito folgado, velho. Que é bom. Hã? É bom. Eu gosto de carinho. É isso, gente. Hã? É isso, gente. Você não sabia, não? Não sabia da maior? Não. Estamos namorando por 24 horas. Sabe o que eu acho? É uma tag. Sabe o que eu acho? Eu não quero saber o que você acha. Eu quero. É que todas essas séries de vídeo tenham significado. Escondido. Mas tem. Tem. Tem uma vontade, um anseio ali, ó. Escondido. Eu acho que esses são vídeos. E desafios. Propostos pela galera. Nossa, que coceira é essa que você tá arrumando aí? É, então. Calor. Nossa senhora, coceira. Nossa, tá bom, hein? Tá bom isso, carinho. Ai. Uhul! Agora aqui, assim, aqui. Ah, Pedro! Aqui, assim. Aqui, assim. Pedro, para de ser folgado, mano. Não, não, hein? Você aí com esses colchão e eu dormindo aqui no chão? Você deve ter uma hora dessa. Nossa. Essa cantada. Você aí com esses colchão e eu dormindo aqui no chão? Meu Deus, essa cantada, quem que te deu essa? Eu aprendi no Google. Ah, tá. Você fez. Quem te deu essa cantada aí, eu acho que tem que ter umas aulas. Galera, já estamos com o título de namorando faz... três horas. É, eu já não tô aguentando mais, porque já brigamos três horas, já. Não tá aguentando mais? Eu tô. O que que você tá fazendo, sei lá. Vendo teco-teco. De pessoas que eu não sigo. O quê? Não é pra curtir nada. Nossa, olha isso. Nossa, o tamanho do cachorro, velho. Não, isso não é um cachorro. Mano, isso é um cachorro. Isso é um lobo do Game of Thrones. Mano, isso é um dog. Olha aqui, hashtag dog, hashtag dogs. O que que é isso? É muito grande. Mano, o cachorro é em mim isso. Você pode não falar com a galera? Acho que melhor não. Melhor não, porque tem uma menina com ele. É, então é melhor não, galera. Porque às vezes você dá direito, né? Às vezes as pessoas ficam bravas. Oh, meu Deus! Aqui pode? Aqui pode. Lembrei da minha, da Laís. Que coisa mais fofa! É aqui, né? Nossa. O coração é quem sabe. Gente, a maioria das vezes a namorada também fica calada, tipo... Assim, né? Ou a gente tá... Ah, ué. Precisa ficar falando todos os momentos. Às vezes você só sente... O momento. Nossa, Pedro, para. Para! Namorada faz massagem, né? Não. Só se for no seu antigo relacionamento. Mas o meu antigo relacionamento é com você. Não tem massagem. Galera, o Pedro tá ali na sala e eu tive uma ideia sensacional. Vem cá pra vocês verem o que eu vou cozinhar. Ele vai ver a câmera, não é segredo, não. Vem cá. Vem cá. Hello! Oi! Oi, meu amor! Quero comida. Quero comida. O que você tá... Quero comida. Você quer comida? Quero pedir comida. Perde, filha. Eu sou seu celular. Aaaaaaah! Namorado faz isso que é namorada. Pede no seu por dinheiro Que aí a hora que eu chegar aqui Eu falo que sumiu o meu dinheiro Tá com medo de eu pegar no seu celular? Não É porque eu não tenho realmente o aplicativo Quem pede sou eu E eu não vou pedir Então tá, eu peço o dinheiro E o Pedro paga Na hora Na hora de entregada Deixa eu pedir em paz Meu amor Preciso de paz Preciso de paz pra avaliar aqui o O que você tá querendo? Sushi Sushi é bom? É? Mas peraí, você tá pedindo pra você? Pra mim Você quer? Você não tava na dieta? Hoje você pula? Ah, então fechou Olha esse Não Pede no tradicional Mas Pode pedir Que hoje eu tô pagando Você vai querer também? Eu vou também Pede que hoje eu tô pagando Dá pra pedir pras amigas também? Tô pagando As amigas da namorada também? Não, as amigas elas ficam só de boa Ainda bem que eu não como japa Ainda bem que eu não como japa Olha, beijo Ué, beijo Namorada Namorada quer só almocinho pago? É Tem que dar carinho Olha aqui Olha esse Faz carinho aqui Olha esse Não, esse aqui é ruim Nossa, esse é ruim Você nem sabe, Pedro Mas eu tô na do João Mas tá, pode pedir É, pegue Pode pedir Eu que é ruim de ir Pode pedir Eu sei o que você tá falando, João Eita, eu tô na Mas tá fechado Você vê, João? Só frio, vou Você vê, João? Tá fechado Você vê como que é Essas coisas? Você vê como são as coisas? É, o menino tá gostando Deixa ver Eu tô querendo achar Algum lugar pra pedir Mas eu não tô achando E ele não consegue Vou pedir então esse aqui Ela tá nervosa Ela tá tão nervosa Que ele tá aqui assim Ela tá nem conseguindo Achar o nome do restaurante Ela tá nervosa Que isso? Eu não consigo nem dizer sujito Olha lá Ela não consegue clicar Ela tá nervosa Meu Deus Cara, gente Olha, não consegue nem passar Nossa, ela tá Sabe quando você não consegue Você tá lendo um livro Você não consegue passar Da primeira página É isso que ela tá fazendo Parece que você tá afiado, Pedro Você tá muito tenso Eu conheço você Mas tá afiado Ela nem olha pra mim O que que foi? Celinho dos namorados É assim que eu gosto É, então Agora ela se beija Vocês tão fazendo isso, fecha? Tá dando vergonha Vem aqui, vem aqui, vem aqui É assim que eu gosto, bebê Nossa, gente Nossa, gente Ai, ai Pode pedir o que você quiser Que tá pago Pode pedir o que você quiser Que tá pago É, então Como vocês podem ver Está acabando o dia O dia, o sol já se foi E é isso, né? Só restou a gente Só restou a gente aqui Os ex-namorados mais namorados Os ex-namorados mais namorados Hoje está o dia de namorado Hoje Namoro Tamo namorando aí, ó Por 24 horas Por mais que não seja 24 horas, galera É as nossas 24 horas aqui, né? Porque a gente Enfim, grava o dia E aí é isso, né? Então Chegou o momento Chegou o momento final Chegou o momento No final de semana No final de semana Entendeu? Quer ver a galera pedindo Tá querendo assistir séries comigo Tá querendo assistir séries Ah, galera pediu muito Tá querendo assistir séries Tá querendo Comer pipoquinha junto Ah, só chora Eu tenho a Doi Maria Doi Maria, Doi Maria faz companhia, hein? Eu tenho o meu edredão também Edredão Bom, enfim Ai, ai Tô namorando ainda Mas enfim, galera Vamos finalizar esse vídeo Tá? Pra dor no coração Yeah Bom, enfim Vamos finalizar o vídeo Tá? Ficamos aí um tempão O dia inteiro Na verdade Sim Namorando Não é só não teve beijo É, não teve beijo Não teve beijo Que a câmera não pegou Você sabe que me tira Você tá me irritando Bom, enfim É isso Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo, tá? Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas é a meta Galera Arrebenta de dar like aí Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado Todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Esses são os horários de vídeo Não percam por nada Sove de massa Sove de top E é isso Um grande beijo Pra vocês Valeu Falou E tchau Não saia no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Sove de massa Sove de top